Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Poop One Plippi, Zoro vs Mihawk. Bom, é um canal que eu não conheço, cara, já vou até deixar meu like aqui, mas é um canal chamado The Fault Sun. Não sei se eu pronunciei correto, porque em inglês não é meu forte. Mas bora ver aqui, é um Poop, né? Foi até um dos mitos aqui do canal, um dos membros que me sugeriu pra dar uma olhada nesse vídeo aqui. Já tem um tempinho que eu não trago Poops aqui no canal, caso vocês queiram mais Poops, deixe nos comentários algum canal específico, um vídeo específico, né? A gente poder também assistir juntos, porque eu gosto para um caramba de rir. Assim como eu sei que vocês gostam para um caramba que eu assisto coisas de terror pra me assustar e vocês ficarem rindo da minha cara, seus filhos da mão. Então, comenta aí, caralho, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reis, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue, beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Vamos lá, vamos ver se é bom esse aqui, hein? Tem que ser um poop brabo, hein? Ô, meu saco! Ah, dublado, entendeu? Meu saco! É. Hã? Caramba, caralho! Meu saco! Tava com uma bolsa, tava até pouco tempo atrás. Aí, do nada, ele ficou com um suco de saco. Eu não faço ideia do que possa ter sido. Ele não falou, moleque! Quebrou, véi! Mano! Antes dele, começaram a cair. E as feridas antigas que ele tinha, começaram a cair. E as feridas antigas que ele tinha, começaram a cair. Se eu tivesse um confronto, meu céu não dava pra ninguém, não. Eu não sei mais o que fazer. Daí eu, cara, daquela rocha pra descansar um pouco. Eu perdi. Caraca, moleque, ela é bem ousadinha, né? O que é isso? Luffy, o Sophie, que mão lá embaixo não tem? Vocês estão me ouvindo? Luffy, ful. Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo. Traga o... Me vou estracar agora! Ah! Isso é escorbuto. Escorbu, brusco. Escorbuço. Mano, os gatos saem cuspindo. Machi... Obrigado. O que o fã que é, mano? Todo mundo passava o pau em todo mundo. Mas hoje em dia não é... Passava o pau em todo mundo, como assim, mané? Mas assim, é só uma doença causada pela falta de boca. Que isso? Isso é demais, Nami. Quê? Praticamente uma merda. Não, peraí, peraí. Você tá... Todo mundo. Mas hoje em dia não é mais assim. É só uma doença causada pela falta de boca. Você é demais, Nami. Praticamente uma merda. Uma merda? Praticamente uma... Vadiabra. Praticamente uma... Praticamente... Bom, logo eu notei que essa era uma mulher muito gostosa pra gente comer o tempo todo. É isso mesmo. Meu... Que porra é essa, cacete? Nossa. Hã? At any rate, that is what we are going to try to do. Hã? 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 Vamos nos apresentar. Vamos dar. Vamos nos marcar. Hã? 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 Meu nome é Foda-se. E eu me chupo. Hã? E juntos nós dois somos os caçadores de pirocas. Antigamente o Zoro, o nosso farsa aí, dava com o cozinho. Olha só. Nunca vi tanta viadagem aqui. Pode crer, cara. Eu também não tô acreditando. Ah, é? Tô nem aí, seu palhaço. Escuta aqui, ô, malucão. Se você também é caçador de rincão, você vai ter que seguir as regras. Você tá me ouvindo? Pega aqui, ó. Você lembra quando eu enfiei a minha cabeça dura? Foi assim que a gente perdeu o porco, caro. Não enfiei o dedo na minha bunda, né? Chora, petista! Cretino! Que isso? Mano! Entendi a referência, entendi. Seja muito bem-vindo. Você é um lixo! Eu só vou dizer mais uma vez. Mais uma vez. Você é bosta! É, senhor cliente, me perdoe a indiscrição, mas o senhor tem... Cinco reais pra fazer caridade, rapaz. Eu posso pagar na bala? Você também é um perrapado, não é? Quem não paga em dinheiro, paga em boquete. Vou almoçar o caralho. Aí, ô da bandana, você tá com fome? Aí, você tá com fome? Aí, ô da bandana, você tá com fome? Eu quero dormir, desgraça! Você é um lixo! Não vai balançar, mano. Qual é, mano? É o maior cheirão de pica. Tira isso daqui, mano. Come. Cheiro de pica. Horrível isso. Horroroso. Come. Não quero tirar isso daqui. Come. Que bonito corpo. Ali vejo o meu som! Um piado recalcado. Meu Deus do céu, bebe. Aquele homem... Aquele homem é... Muito foda. Não! É isso, cara, hein? É o homem que eu tô procurando. Meu menino! Meu menino! É que, cara? Cala a boca! Aba a sua bunda! Faz pra falar de mim! Eu tô pouco me lixando pra você, seu lixo! Que isso? Você só pode ser filho do capeta. Opa! Tamo junto nessa! Que delícia! Nunca vi tanta sensualidade sendo usada assim, de uma forma tão sutil. Não me confunda com suas namigas. Eu tô cruzando os mares procurando o seu cu. Qual o seu objetivo? Fudei até o pau. Ai, mano! Esse Chico Brioco aí não perde a graça, cara. Eu sei que não é Chico Brioco, mas eu esqueci a outra parte do nome dele, cê. Caralho. O que é o Zoiro? Cala a boca e me dá logo! What the f... Você tem uma boca bonita. Rapidez no saque. Tá com tempo livre, né? Então te desafio a me comer. Cara, é o Zoiro. Ai, de boca, já sei. Irei embora. Eu quero comer. Curu de curioso. Vai se foder, moleque do caralho. Que isso? Não vem falando assim comigo, não, seu velho broxa. O velho broxa. Olá, gente, vem aqui. Duelo. O Léo gosta. Me come. Você é ridículo. Yeah, rapaz. Você é um inútil, você é um lixo. Aí, agora, lascou o Luffy. Oh, Luffy. Oh, Luffy. Não tá ouvindo de novo. Snoopy. Snoopy. Eu não tenho sangue de barata. Fala em desgraças. Eu tenho muito orgulho de ser gay. Relaxa. Mesmo você sendo um baita lá, sempre vamos ser amigos. Ah, eu me borrei todinho. Ué. Caraca, rapaz. Que cobrou, achei. Eu quero botar a mão no seu pau. Eu quero comer carne. Você já está morto. Só não percebeu ainda. Se for ter seu bichinho, você ousa me desafiar. Desafio pra um duelo. Ih. Você ousa me ousar. Sei lá. Você ousa me ousar. Você ousa me afinar. Tá tirando com a minha cara? Seu trouxa. Não, seu idiota. Seu vagabundo. Você só pode ser o capeta. Hã? Estou seguindo. Ó, Jesus Cristo. Deus é. Eu não tô nem aí se Deus existe ou não. Eu tô andando pra esse assunto. Você está possuindo pelo demônio. Por que que não multiplica peixe na água? Deus e seu velho. Você acredita neles. Pô, descaro. Eu consigo me mexer, 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 mexer. Mexer, 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 mexer. O que que tá acontecendo? Pô, o cara conseguiu parar os ouro com a faquinha, mané? É, aí me deu a minha técnica. E ele com essa faquinha nas mãos conseguiu. Você é extremamente sexy. Ah, de jeito nenhum que esse mundo é tão vasto assim. Ah, tá estranhando? O papo dele não pode ser assim tão grande. Seu grande filho da... O que é isso? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Eu não estou suportando mais. Lagartixa com queimbra. O que é isso? Oi, 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 oi. Ih, rapaz. Ah, eu não posso cacar aqui de jeito nenhum. Ai, cara. Eu duvido. Eu paro, eu não sou bovido. Me respeite, interno, mãe. Me respeite. Ponto de... Você quer felpomar o seu coração, garoto? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Legal. Por isso mesmo, eu não posso cacar. Mesmo morrendo? Pois é, eu prefiro a morta dela. Mas que fodaio. Prefere morrer a minha lã para ser derrotado. Ai, para. Rapaz, me diga o seu nome. Ai, ai, ai. Meu nome é... Boa, 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 bela, né? O maior travesti do mundo. Não aceito me disse quando você não analisar a nossa cura. Calar sua boca. Lá de mãos escorrem no meu palo. Você queira que rezar para mim. Nunca mais ser a minha. Do nada. Do nada. O que é isso, mano? Coisa aleatória. O que é essa? Esse cara é apelão, meu irmão. Você não é tão bom assim. É um fraco-cudaçado. O que é isso? Eu sou queiro. A tua rola encaixada. Na minha chota. Ótimo. É que sim. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Que porcaria foi essa, cara? Que eu acabei de ver, mano. Mano, assim, eu tô falando até uma coisa aqui meio que sem neto também. Porque aleatório é aleatório mesmo. Essas paradas de público, tá ligado? Mas, meu Deus do céu, isso aqui superou, mano. Caraca. Bom, gente, tá aí. O link eu vou deixar na descrição, tá bom? Default Sam. Gostei do canal. Já até me inscrevi aqui no canal dele. Já deixei meu likeão. Façam mesmo. Dei uma moral pro cara pro cara conseguir chegar no 100K também pra ele poder pegar a plaquinha dele. E, mano, muito maneiro. Cara, eu gostei aqui do pulpo que você fez. Ficou muito engraçado. A edição, mano, é muito soda também. Os efeitos aí ficaram muito maneiros. Ficaram bem coerentes aí. Bem da hora. Cara, eu imagino o trabalho que deve ter sido isso, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora também. De repente vocês deixaram passar. Por favor, dá essa moral pro negão. Tá bom? E também dá uma olhada aqui no meu segundo canal que também tá aqui na descrição. De repente vocês estão perdendo as minhas gameplays que eu estou fazendo e estão perdendo a oportunidade de rir para um garalho com os meus sustos e, ao mesmo tempo, com as delícias. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardei mais vídeos. Até a próxima. E valeu.